Olha aí pessoal, o irmão mais velho tá com um filhote recém-nascido nas costas, os pais estão lá pra cima, em cima das árvores, olha ali, parece que tá tudo bem né, mas o irmão mais velho não quer o filhotinho nas costas pessoal, já quer tirar ele, tá querendo tirar, por enquanto tá tudo bem, ele vai começar a se irritar, porque já tá na hora do filhotinho andar sozinho, já tem umas três semanas né. Mesmo assim o filhotinho tá com manha pra cima do irmão mais velho, mas olha, tá com medo de descer, olha, agora o paisagui desceu, olha, o chefe do bando desceu, tá ali embaixo agora, opa, se assustaram com a saracura pessoal, na verdade se assustaram com o grito da saracura né pessoal, olha ali ó, começou a se irritar mais ó, já tá dando umas mordiscadinhas no filhote ó, olha. Isso aí não é pra valer pessoal, não é pra machucar, só dá uns totózinho nele ó, tanto é que o filhotinho nem liga muito pessoal, olha ali, então aí está pessoal, de tanto o irmão mais velho tentar tirar ele ó, o filhotinho, o filhotinho já desceu ó, agora tá se virando sozinho né, e assim o filhote recém-nascido pessoal vai aprendendo a andar sozinho nos galhos das árvores né pessoal. Então sabe isso pessoal, já começam desde cedinho, desde novinho né, aprender a se virar sozinho, é com três semanas já praticamente já, já estão andando ali nos galhos das árvores pulando pra lá e pra cá né, igual um adulto. Só que ainda eles são bem vulneráveis né pessoal, porque eles são bem inocentes ainda né, então eles sempre ficam aí perto do adulto né, qualquer coisa eles pulam na costa do adulto e pedem proteção pra eles né pessoal. Olha ali a mãe deles ó, essa é a mãe deles ó, já tá meio idiada do tempo ó, já tá, não é tão nova assim ó. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, valeu! Tchau!